Olá pessoal do Mundo Sverjeiro, bem-vindos, esse é o canal Unchops, eu sou Carlos Frederico e hoje vou mostrar pra vocês a minha Bohemia Pilsner. Fiz essa, foi a segunda abraçagem que eu fiz na panelinha da inversa, a panela elétrica que eu comprei e daí me programei pra fazer essa Bohemia Pilsner, que é um estilo que eu gosto muito, só que aí nem tudo deu conforme esperado. Então, pra começar eu tive um problema muito sério na eficiência dessa cerveja, ela ficou com um OG muito baixa e aí o teu alcoólico ia dar praticamente nada. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar ajustar essa OG. Fiz isso adicionando um pouco de açúcar na braçagem, pra aumentar a OG, realmente conseguimos chegar até 1042 se não me engano, acho que foi isso. E aí passamos pro fermentador e começamos a fermentação como uma lager, né? Uma temperatura baixa, eu comecei a fermentação dela a 8 graus e depois de uma semana de fermentação fui subindo devagarinho pra fazer o repouso do dia 7 e daí eu ia resfriar ela pra maturar e deixar ela clarificando, né? Fui tirando algumas provas da cerveja e a... pra minha surpresa ela ficou muito seca, né? Então o açúcar que eu coloquei secou muito a cerveja, ela ficou com um FG muito baixa e não me agradou o resultado. Então eu pensei numa forma de tentar tentar salvar essa cerveja. E assim, na hora, o que eu imaginei, eu tinha um residual que eu tinha feito numa braçagem anterior, do quente syrup. E aí, bom, embora não seja a melhor pedida, era o que eu tinha na hora pra fazer, então vão desse jeito. Adicionei o quente syrup, então, no fermentador, deixei uns dois ou três dias e, infelizmente, a fermentação não... não retomou. Aí eu já fiquei meio agoniado, né? Aumentei a temperatura até uns 18 graus e, mesmo assim, a fermentação não retomou. E aí, bom, eu disse, aqui e agora não tem jeito, então... o que que eu posso fazer? Olhando o refratômetro eu continuei vendo que tinha um alto teor de açúcares, né? Acho que o Brix ali tava em torno de 9, alguma coisa, então isso aí continuaria a ser um... uma quantidade de açúcar muito alta no mosto. Então o que eu fiz foi adicionar um outro fermento para um pacote de S04, adicionei, e aí segui a fermentação como se fosse um aleio mantendo a 18 graus. Então já é um negócio completamente embolado, né? Uma cerveja que começa uma fermentação com uma lager e depois você vai fazer uma segunda fermentação com um fermento aleio na temperatura de aleio. Então, assim, não tenho ideia do que é que vai sair, sinceramente. Mas aí, enfim, realmente no dia seguinte aí a fermentação já tinha iniciado, beleza, tudo funcionando. Foi acompanhando com o refratômetro, foi caindo o teor de açúcares e daí, depois de uns 4, 5 dias estabilizou, eu resfrei ela e deixei mais ou menos uma semana, uns 5 dias, para sedimentar o fermento e clarificar a cerveja. Ao mesmo tempo já fui tirando umas provas e realmente assim até sentir o gosto da cerveja bem melhor, já não aquele seco, praticamente como se fosse uma bruta no início, né? Depois ela já foi ganhando um residual de açúcar e aí a cerveja foi ficando melhorzinha. Envazei, joguei tudo em garrafa ou em pequenos graules de plástico, que é isso que eu vou mostrar para vocês agora, e fiz o prime com 5 gramas de açúcar. Esse prime com 5 gramas, depois de uma semana, esperando, eu tenho um manômetro que eu fico olhando a pressão, então ela já deu ali 3 kg de pressão, botei na geladeira, um dos graulezinhos, e vou abrir agora para vocês verem o que que deu. Bom, aqui só para vocês verem, aqui está o manômetro que eu coloco em um dos graulezinhos, e aqui ele já está marcando 3 kg de pressão. Então, pôr isso com 5 gramas de açúcar, eu achei muita coisa, né? Mas, vamos ver então o que que deu disso aqui, ó. Ó, pressão tem, vamos lá. Opa! Bom, para uma... Boiânia Pilsen, com certeza a cor está bem fora, porque foi aquele círculo que eu coloquei, então ele vai dar essa tonalidade, essa coloração, tá? Tem uma espuminha aí, ainda está com as bolhas muito grandes, tá? E é uma espuma rápida, né? Ele já está passando. É, a cerveja está gostinho frutado, um pouquinho de melaço. É o desesperado quente circo, porque o que vai ficar aqui da Boiânia Pilsen é praticamente nada. Aquela fermentação larga deixaria uma cerveja mais neutra, né? Sem um perfil muito agressivo, e aí a fermentação aí com o quente circo por cima já vai esterificar ela toda, né? Vamos ver na boca, então. É, confesso que não deu muito certo, não. Ela ainda está muito seca, tá? Dá pra sentir na ponta da língua que a cerveja está bem seca, mesmo com o aroma do éster e do frutado. Mas no paladar é uma cerveja bem seca. Já fica, assim, de cara, aquele já gosto meio salgado, assim, e bem, 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 bem. Característica de uma brute, né? Então, infelizmente, não tem muito o que fazer. Ao mesmo tempo, me parece, sinto um gosto residual muito desagradável, muito parecido com couro, alguma coisa assim, e talvez, não sei se venha dessa fermentação dobrada. No aroma até que não pego esse couro, mas no paladar, sim. Bom, infelizmente, essa aqui não vai salvar a cervejinha que não ficou bebível, infelizmente. Bom, é isso aí. Ficamos, então, pra próxima. Espero que venham melhores, né? E tenham todos um feliz ano. E lembre-se, ainda estamos em época de pandemia. Por favor, tomem toda cautela, todo cuidado. Um grande abraço e até a próxima. Saúde!